Música Ailon, o passe, Thiago Luiz na grande área, tenta o lance, o Thiago no cruzamento, sobrou a bola! Gol do Goiás! Carlos Eduardo, faz a festa da torcida do Goiás! Música 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 Já põe a frente, partiu o camisa 7 do Goiás, o cruzamento na área para o Viçosa, tem defesaça do Jefferson! Música 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 Carlos Eduardo invadiu a grande área, encarou a atenção, olha o Goiás, o Gustavo perdeu, que oportunidade teve o camisa 9 do Goiás, Carlos Eduardo é rápido, ele chegou muito bem para a jogada. Goiás, Carlos Eduardo dominou na jogada do Leo Senna, veja mais uma vez a abertura, movimentação diagonal, o Leo Senna pelo meio. Seguência jogada do Zé Antônio, vem Goiás, lançamento para Carlos Eduardo, a condição é legal, cara a cara com o salvo, ele bate! Gol! Carlos Eduardo para o Goiás! Oh, assim, going so fast tonight, have you ever stopped beside the road, smile all the way, take a breath now, come in to the end of the world. Oh, ooooh! É dele, vindo! O Carlos Eduardo Chegou espertíssimo Para fazer o segundo do Goiás Da cobrança de escanteio Agora foi deseada O cara marcação Para o Carlos Eduardo Dentro da grande área Cruza Gol do Goiás E é de Andrezinho Camisa número 10 Você tem uma vida para viver Não deixe ir Olha a pressão Beco não dominou Andrezinho foi esperto Recuperou, olhou para a grande área Gustavo pedindo No capricho tenta levantá-lo Para pegar de primeira Tira de Nauciola A bola caiu nos pés do Carlos Eduardo Ele pintou, bateu para o gol 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 Do Goiás Carlos Eduardo Mostrando todo o seu talento Achou espaço para mandar para o gol Bebeja jogando do Carlos Isso que o Jumar O Sancho tem 1,86m Tem que ser por baixo Essa bola Olha o Carlos Eduardo Na velocidade Já ganha do Manuel Carlos Eduardo Outra fita Pé esquerdo dele Gol E aço do Carlos Eduardo Ponto sorriso na galera Basta com o que você é fera Música Música Música